Vai encher o saco, 50 quilos é esse. E sem que? Não sei se que é, estervada, trigo. Já tá. Já tá, já levou, já tá. Má de ser, vou levar, vou levar. Já tá, já levou. Não se esqueça que eu vim morrer como uma por trás. Ela vai embora em sua barra. É combina com, você também sabe, o motorista, sabe? Não, mas eu acho que isso é combina com o motorista. Ele sabe, tá passando a ser aflito dele e não faz nada. Não, 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 isso é combina com o motorista, desculpa-me lá. Porque ele tava mesmo assim no episódio dele. É combina com o motorista. É combina com o motorista. Isso é caro. Com as galinhas, com as pontas, isso é caro. É combina com as plantas.